Vamos passar esse smoke. Calma. Ah, passamos. Passamos. Tá cego. O bombe B ainda é deles. Tem a dupla. Krasnal caiu. É só o sad boy. A gente viu. A gente viu. Já foi o World K. Já foi mais um. Tem 4x1, porra. 4x1, porra. Esse time não perde 4x1, nem porra. Levanta. Levanta que você não acredita no cara do seu time. Vamos! Caralho, vamos!